Ei, Gessé, tudo bem? Fico muito feliz que você adquiriu o meu curso. Espero que você treine de forma frequente, intensa, porque o Air Vibrante demanda muito treino de musculatura de língua e eu tenho certeza que o curso vai nortear você nisso, tá? Mas a minha equipe de marketing do curso, ela me informou que você adquiriu o curso hoje, ok? Então, não temos nem 24 horas ainda. Realmente, no início, você vai ver a introdução, acredito que de um dia para o outro, o primeiro módulo e os outros módulos, eles vão ser abertos semanalmente, até porque quando você assistir o primeiro cronograma, né? O primeiro módulo que refere-se ao primeiro cronograma, você precisa fazer os exercícios durante aquela semana e talvez até repeti-los na semana seguinte. Você vai vendo a cada módulo que eu vou norteando isso. Então, a gente não abre tudo de uma vez exatamente por situações assim, como a que você pontou. A pessoa quer abrir todos os módulos de uma vez e não faz o cronograma de forma correta. Então, tem que ser um de cada vez, tá bom? Fica tranquilo que de pouquinho em pouquinho os módulos vão todos sendo abertos e você vai conseguir acessar todos os exercícios, tá joia? Fica tranquilo que de pouquinho em pouquinho.